Eu me acordei agora do nosso gestor aí, do Tiago. O Tiago sempre fala assim, ó, peça indicação, né? Peça indicação para os seus clientes. Então, quando a gente fala dessa visita aí para tomar o café, às vezes não vai gerar a venda propriamente dita para aquele cliente, mas existem outras possibilidades que o vendedor pode explorar naquela visita. E aí, quando eu falo de peça indicação, me abriu um outro precedente aqui sobre a abertura de carteira. O Tiago traz um conceito contextual sobre o negócio em si, e eu sei que tem grande parte de quem está conosco aí são os nossos clientes, e eu vou trazendo uma visão de tecnologia, do que a gente tem de recurso dentro da nossa solução, realmente para ajudar todo mundo que está assistindo aí, os nossos clientes na operação. Então, quando fala de abertura de carteira, eu me recordo de um recurso que nós temos dentro da nossa plataforma, dentro da nossa solução, que é um recurso de pré-cadastro e um recurso de pré-pedido embutido no pré-cadastro. Então, veja só, eu estou na minha rota aí, estou visitando o cliente, identifiquei um cliente potencial, eu, vendedor Wesley, eu já posso cadastrar aquele cliente, caso ele tenha interesse, e já posso inclusive vincular um pré-pedido àquele pré-cadastro. Claro, existe todo um processo por trás disso aí, que é esse pré-cadastro ir lá para dentro da estrutura, o meu pessoal interno fazer análise, aprovar, enfim, existe todo um processo por trás. Mas é uma forma, é um comportamento muito bacana que o vendedor precisa ter, e que ele pode ter para essa expansão, para essa abertura, para esse crescimento de carteira. Inclusive, existem várias outras variáveis nesse modelo de trabalho por trás, que ajudam nesse sentido. Então, como eu falei, só reprisando, o Tiago traz uma visão contextual sobre o negócio em si, e eu gosto muito de trazer uma visão de tecnologia, como que o cara vai usar, como que os nossos clientes vão usar esse tipo de recurso, e quais são os recursos que tem dentro da solução que pode ajudar ele nessa linha de raciocínio. Então, a visita é essa indicação.